Fala aí meus consagrados, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer umas indicações pra vocês aí Tem um pessoal que me pergunta Matheus, eu quero botar planta no meu aquário ciclificano, né? No meu aquário só tem pedra e eu não acho graça e tá com pouca vida O que eu posso fazer pra colocar planta? Eu sei que eu não posso colocar qualquer planta O que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda! Então eu pesquisando aqui, selecionei algumas plantas Em sua grande maioria, são plantas de origem africana Então são plantas que você não vai ter problemas em relação a planta colocar no seu aquário Só que você vai ter que tomar alguns cuidados em colocar no seu aquário A forma que você coloca, que você pode ir dormir num dia e acordar no outro com a planta boiando Primeiro cuidado aí galera, é você colocar as plantas muito próximas às tocas dos seus peixes O ideal é você plantar depois que você monta o aquário e os territórios já estão estabelecidos Que dessa forma você procura colocar as plantas mais distantes dos buracos que eles fazem no substrato Que são exatamente esses buracos que fazem com que as plantas saiam e fiquem boiando No caso aí dos embunas, que são herbívoros em sua grande maioria esmagadora Você pode ser que alguns deles comam as plantas Mas tem uma planta que é a preferida dos herbívoros Que é a valisnéria Ao mesmo tempo que ela é indicada, mesmo sendo uma planta de origem asiática Ao mesmo tempo que ela é indicada para ser colocada com os ciclos africanos Ela tem seus contas, que muitos deles comem as valisnérias Então eu acho que se você pegar a valisnéria gigante Mesmo seu aquário não sendo tão grande Você vai ter assim sucesso em ter plantas aquáticas em seu aquário dos ciclos africanos Essa é a minha primeira indicação A valisnéria é uma planta bem indicada para quem curte aquário plantado Ou aquário com plantas, principalmente com ciclos africanos Que é comum de ver, não aqui no Brasil Aqui no Brasil ainda está mais essa parada aí Só hardscape, só aquários com rochas Então, de repente eu tenho vontade Admito ter vontade de colocar uma planta no meu aquário Mas eu não sei se é algo para agora Acho que é algo mais para frente aí É algo a se pensar Eu estou falando meio esquisito porque Eu arrumei duas aftas, cara Tem uma aqui e outra aqui por dentro da boca, cara Está horrível Por isso que eu estou falando meio com a varmoli A varmolinha, sabe? Hum, boiola A segunda indicação aí, galera Para vocês seria a anúbia Anúbia anana Acho que seria uma das melhores aí também Para você ter no aquário, né? São plantas de fácil manutenção Não são tão exigentes, né? Em relação a CO2, iluminação, substrato fértil É bem tranquilo de vocês terem em aquário Assim como a famosa rabo de raposa, a foxtail, né? Também é uma planta bem tranquila de se manter em aquário E ciclos africanos Também não são plantas tão exigentes E vocês terão, né? Vocês terão com grande facilidade Elas vão crescer com certeza Vão ficar bonitos, saudáveis E os cuidados são bem básicos Se vocês quiserem saber Tem vários vídeos aí Em canais que são focados em aquários plantados, né? Então eu indico vocês pesquisarem aí sobre essas plantas Mas eu estou fazendo aqui só a indicação Para não entrar muito a fundo E o vídeo não ficar tão longo Temos também as bacopas Bacopa monieri, se não me engano é que fala E temos também egéria densa Eu acho que fala assim Não sou perito em plantas aquáticas Mas são plantas de fácil manutenção também Não tem mistério em criá-las E são plantas que combinam com os ciclos africanos, né? Assim como as anúbias As, essas duas que eu acabei de citar A egéria densa e a bacopa monieri Elas são de origem africana também E de manutenção de muito face a face, cara Não vai ter dor de cabeça em ter essas plantas no aquário não E para quem quer, já é experiente, né? Já quer um grau de dificuldade a mais Tem a Lilaeopsis Eu acho que é assim que fala Lilaeopsis mauritiana Que é uma planta também de origem africana E tem uma manutenção média aí Não é tão fácil criá-la em aquário Mas é uma planta que dá certo com ciclos africanos Né? E galera, essas últimas plantas aí que eu falei Tirando a valisnéria São plantas que elas não são Facilmente Comidas, né? Pelos ciclos africanos Eles preferem mil vezes comer uma valisnéria, né? Que é muito mais fácil Do que essas outras plantas A anubia, a bacopa A rabo de raposa Essas últimas que eu falei Então Para quem não quer ter esses problemas Com ciclos africanos Principalmente os herbívoros, obviamente Eu indico Essas últimas que eu falei aí A valisnéria é uma planta que eu acho Que fica mais bonita No meu ponto de vista Ela fica mais assim Perto do próximo albiótopo Porém Tem seus contras, né? Que é essa questão Dos ciclidos comerem Né? Mas é algo que Pode ser que comam Pode ser que não comam, né? Porque tem muitos que já estão Abituados a comerem só a ração Então Não vão dar tanta preferência Às plantas Mas é uma loteria Então Tá aí, galera Esse foi Essas foram as minhas indicações Aí Para quem quer Ter plantas em aquário De ciclos africanos Né? Só Vamos tomar cuidado Com o que eu falei No início do vídeo Né? Para vocês não dormirem E acordarem Né? No dia seguinte Verem as plantas Boiando no aquário Né? De preferência Aí Vocês coloquem As raízes das plantas Das plantas Próximas a pedras Para que vocês possam Fixá-las melhor Né? Que assim Por exemplo Mesmo se eles cavarem Vai ser difícil Da planta Sair Debaixo das rochas E é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Vou deixar aqui agora Alguns aquários De ciclos africanos Com plantas Tanto do lago Tanganyika Quanto do Malawi Para vocês terem mais ou menos Uma ideia De como é que fica um layout Com plantas aquáticas Em aquários de ciclos africanos Beleza? Não se esqueçam Se inscrevem no canal Deixem o like no vídeo E compartilhem com o pessoal Que tem a mesma dúvida Sobre as plantas aquáticas De ciclos africanos Beleza? E agora Fiquem aí Com as taserzinhas Dos aquários Com plantas De ciclos africanos Valeu? Fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto